Nunca está nos velhos, pronto Irana, a gente vai ficar aqui, um minuto, eito, vou falar agora aqui, pronto, mesmo aqui uma esperança aqui, como é que gostaste da terceira? Gostei muito. Estivaste na Angra, não? Eu estive nos pescotes, estive em Angra, estive na praia, estive em todo lado. É, mas isso vai ir para o Facebook. Não faz mal. Não faz mal, não sei o que fizeste. E o Titi Louie, gostei de estar lá. Eu penso que sim, pergunte a mim. Nada, isso agora é só a mim, face to face contigo. Face to face contigo. A gente está na Matriz, em Ponta da Llegaria, estamos com a Marta, estamos com o Carlos, que é a demanda Marta, com a Sandra, com os amigos, que é o Gianni, com o Luís. Eu vou filmar assim. Titi Louie, pode-te ver a música? Ai, que bom. Você fala-nos no telefone, como é usual. Estes filmes são da praia, certo? Pronto, tá bom? Am eu aqui? Sim, 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 sim. Olá, não é praia? Ah, não, vá, bem. Vai ver uma coisa chamada Resurrected. Oh, meu Deus, eu estou passando há um ano, dois anos a ver aquela história de que é tudo. Eu estou dizendo que é pra aqui, que é um lugar, um restaurante de galinha, penso que o Carlos disse. Mas eu não sei se é, ou se calhar é aquilo ali embaixo. Depois eu vou mostrar pra vocês, ok? E isso é em Lagoa. Não, não, nunca tivemos aqui. Não, nunca tivemos aqui. Não, nunca tivemos aqui. Então, Xuxucaraia a Carvão. Podemos comer ou só vamos tomar? Não, vamos comer. Oh, ok. Porque dizem, take-a-away. 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 Eu amo a forma que eles dizem, take-a-away. 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 Take-a-away, ok. Eu vou tentar. Take-a. Take-a-away. Take-a-away. Let me see if I have enough. I got enough. You got enough? Yeah. Ok. So, Carlos, which one do you usually go for, are we? Because this is your spot. Well, really, what do you like? If you like to use reds? No, no, I go for, I'm a stick guy. I like to say, but this is a chicken place. Chicken is the coast. Ok, I can go slow. But they have a platter. They can bring a platter for all of us. They can bring a platter for all of us. Yeah, but it's a present. I don't know. Come on. Let's do cheers. Alright, come on. Cheers. Cheers. Many more, many more. Come on. Yeah. Yeah. Thank you. I'm sorry. Yes. Thank you. Thank you very much. I hope to. But if you are not our dinner, I'm sorry. You're so happy. When I just sit here, you have to sit here. It's like, oh my Lord. É isso? Isso é o chiquinho? Não, o que é isso? O que é isso? É entremiado. Isso é o rame. Isso é o chiquinho. É na parte do chiquinho. Olha que legal. 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 Fim wines são as diversas as pessoas que fazem. Serving tudo de refrescante whites a full-bodied reds. Com muito a escolha de. Como você pode decidir? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. You can taste the islands from here. Ok, Carlos. Como eu não disse, então você explica aqui para essas pessoas que não... Faz um advertiser before anything. Your business. The one from here. Uh, listen. If you guys are looking to purchase a home here. Ok. Purchase on South. Here where? The Azores. Ok, because this goes all over. Yeah. So, you're doing real estate. Real estate here. Because we interviewed over here. Uh-huh. Alright, so you're doing real estate here. Real estate with Remax. Ok. With Remax. Very good. So, you and your wife, that's the team. That's right. It's the team right there. Right there. Ok. So, we're looking for people, you know, some people have homes that they inherited. Yes. You know, the parents were here and they died and they're not sure. And they let the places go to dust and the government eventually takes over the property. Good idea. So, contact me. Yeah. And I can put... I mean, some of... The market is hot. And some of these properties are worth quite a bit. So, if we can get, you know, some of these people to contact me, I can find out what they're worth. I can do all the paperwork. I can put them for sale. Beautiful. Look at that. You can do that. Wow, I'm impressed. What's the name of your website or email or anything that they want to get in touch with you? It's easy. It's J Saramago. My last name. S-A-R-A-M-A-G-O. J Saramago at Remax.pt. Ok. Remember guys, if you mention Ugolanda Vila Franco, we get 1%. That's fair? Sounds fair. Ok. Alright. Now, going back to this food. What do you call this? This is like a platter, like a meat platter. A meat platter. A mista. Call it a mista. It's mixed all kinds of meat. Ok. You have chicken. You have pork. You have chouriço. The whole nine yards. Yeah, the whole thing. You have bacon. So, you liked it. It was pretty good? This is great. Very good. In the name of this restaurant, let's give them a shout out. So Grelj. So Grelj. That's the name of this restaurant? That's another place. Na Lagoa. So Grelj. Na Lagoa. You liked it? I was happy good. Eat it. What did you eat here? I ate in sheets. I don't know what to call the name of the sheets, but it's in sheets. It looked pretty good. It's all good. It's all good. It's all good. It's all good. But it's not good. You, of course, it's chicken. Believe it or not, I had chicken too. You, a Marta, you had a little hot. Whatever you call this, okay? It's not hot. You did it. You did it. I did it. You had a little hot. Hey, this place is hot. It's not hot. Look at that. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. You like it like that. I love it. That's how you eat. That's how you eat the steak. Wait, wait. What was the steak with the original steak? The original. The original. So it was worth it? Very good. With good company. The best. The best. Carlos, just in case if you guys don't know, he, believe it or not, he was our old boss. You still go down as our favorite boss. Yeah. That was the only boss. Okay. Hey, but listen. Now, we have plenty of other bosses. I know. Correct. Correct. Okay. Very good. Okay. Now, no word of a lie. Number one. You go down as our best boss. Not because you're here. And not because you're going to pay for everything. Not when he can't. No. It's... No word of a lie. Tive um gajo que a gente trabalhamos com Eduard. This guy was awesome too. Good guy. Eduard? No, 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 no... Kiss me. Kiss me. Yeah. He was an awesome boss. No word of a lie. Awesome guy. But we didn't work for him for as long. No, I was just a... Remarro. So he was good. All right. So, take care. Se a gente contasse a história de quando este menino entrou contigo na Osaria, e esta menina estava, tu disseste Oh, tem a ter esse aqui com o nome daquele ator Não, não é Silvia Stallone George Clover Não, não Ah, o George Clover George Clover Não era, não era Um outro Ele entrou por lá dentro, a gente pensava que era um pico chato que entrava por lá dentro quando ele diz à gente Avacei o nosso Rejoei, comecei a preparar dor, dor e fiquei logo toda atrapalhada, parecia a ser um pico chato que entra ali Veja que ele disse, Cláudio, daqui a dias vai haver casamento e disse, pois tu, pois tu Foi muito, muito bom Eu gostei Foi muito bom Mas já faz tanto tempo Foi muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Isso é a vida Isso é o mundo Isso é o mundo Quando você é rico e famosa Quando você é rico e famosa Isso é como você vive Isso é como você vive, ok? Você tem o visita Olha isso Olha isso Eu vejo esse É... É... Tudo bem no frizz Eu também estou a beber de frio mas é sem gás. Sem gás, sem gás. Oh não é? É seteca? Casas. Sem gás. Com gás. Com gás. Estou a ver. Salve! Ela está aí for riva. For riva! Ela é tudo em santa. E depois mudou. Mas ela mora mesmo em santa. Ok, então. Mas mudou para o outro serviço. Sim. Mudou para o outro serviço. Mudou para o outro serviço. Uma fábrica de roupas. Como o nome dela? Como é? O nome dela. Desculpa. Como o nome dela? Desculpa. Eu tive que... Alguém quis passar. Salve! 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 O Daddy está mandando visitas para desenvolver ela. Está feito! Está indo para estudar, não é? Sim. Mais ou menos. Vamos lá. 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 Os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem. Servindo de tudo. De brancos refrescantes a tintos encorpados. Com tanto para escolher. Como pode decidir. Juntos a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante Ibara Soriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras mediante reserva. Restaurante Ibara Soriano. Pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade operada pela Braga Management. Não. 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 Não.